Fala galera bruta, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que esteja tudo bem com vocês, assim como tá comigo, beleza? Tô aqui no Rio Paraná pra mais um dia de pescaria. Cês tão vendo esse tanto de água atrás de mim, hein? Esse é o famoso Rio Paraná. Galera, a gente vai fazer uma pescaria bruta hoje. A gente vai tá atrás hoje dos dourados. A gente vai tentar rodar. Nós não é especialista nada nessa pescaria. A gente faz bem pouco aqui na nossa região, mas agora é tempo deles, beleza? Então a gente vai tá tentando pegar um aí pra tá mostrando pra vocês aquela barra de ouro lá. Galera, pra você que é novo, que tá assistindo aqui os vídeos do canal Pesca Bruta Oficial pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jonathan Silva, o companheiro já tá escando ali, rapaz. Olha lá, ó. Já escou a morenitona. Aí é bonito! Galera, como eu falei pra vocês, eu me chamo Jonathan Silva. A gente tá aqui na cidade de São Velho do Patrocínio, no Paraná, beleza? Parque Nacional da Ilha Grande. A gente vai tá tentando pegar os dourados hoje, rapaz. Não podia bater um amarelão pra nós tá mostrando pra vocês? Então acompanha nós nessa aventura que vai tá top demais. Se Deus quiser, nós vai pegar um. Torce por nós aí. Vamos pra cima. Não vai escurrar o outro, né, não? Então. Hã? Eu tô escutando aqui mesmo. Ó, tem uma onça ali. É onça isso aí? É. Não é boi. Vai ter boi aqui no banhado? É onça ali. Galera, tem uma onça ali, ó. Aí, Marcos aí, tá pegando aqui o filé, mano? Tá. Galera, nós acredita que é uma onça que tá esturrando aqui. Ó, acabei de escar a morenita, tá vendo? Morenita viva. Linha sem chumbada, sem nada, ó. Vem, Douradinho, papai. Vem. Sua tá pra que lado, mano? Sua tá pra cá. O palhário, o palhário era nem ravegadorado, hein? Aqui não. Pega, velho. Pera aí. Nossa, mano. Aí é bonito, garoto. Ó. Não resistiu, né, bichão? Apai, que bonito, hein, véi? Ó. Aí, garoto. O bichinho veio na primeira, rapaz. Na primeira jogada, na segunda ali. Galera, a gente tava tentando rodar o dourado, não deu certo. E agora bateu o tucunarezinha. Bonito, hein, vando? Deixa eu aproximar um pouquinho, pera aí. Aí, véi, ó. Bonito, cara. Coisa linda, hein? Vai acertar o bichinho. Aí é top, véi. Que show, cara. Foi embora. Top, galera. Não é parou aqui agora, num guapézinho. Vamos tentar mais. Vou remessar aí, que aí tem. Não vai pegar, né? Pegou. Aí, ó. Pegou. Piracanjuba. Aí, galera. Pegou? Nossa, café. Deve ser Piracanjuba. Boa também. Piracanjubinha, galera. Tá vendo? Na isca artificial. É pra vida. Criatura. Galera, companheiro travou outra Piracanjuba. Tinha um monte, gente. Olha, velho. Essa é bonita, véi. Olha, cara. Escapou. Olha, galera. Galera, que coisa linda. Linda, 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 linda Piracanjuba. Olha lá, ó. Fui pra vida. E tamo descendo. Galera, a gente tá atrás do Tucumaré, do Dourado. Mas tem muita Piracanjuba aqui na região. Muita, muita, muita. Vamos continuar, ó. Olha o Douradinho, olha o Douradinho. Um Dourado, véi. Um Dourado. Nossa, mano. Tinha dois, tinha dois. Véi do... Não bateu, meu filho. Eita. Tinha dois, cara. Uia, cara. Tinha dois. Veio um, aí errou e veio outro. Uia, que coisa linda, Wanda. Rapaz. Vai escapar, né? Uia, mano. Que show. Tá bem pego. Pode erguer. Caramba, pega ele aí. É isso. Ele mexer, né, véi? Que top, hein, véi? Pega ele de lado aí, assim. Aí, véi. Que show, cara. A barrinha de ouro. Lindo e dourado, hein, mano. Douradinho, galera. Nós tentamos pegar na Isca Viva, que nem vocês viram de manhã. Ah, mas não deu. Nós tentamos ir na artificial. Está dando resultado. Esse vai para a vida. Vai para a vida. Vamos pegar o outro. Olha lá. Que saída de mestre, hein? Você está doido, véi. Show, show, show. Vamos continuar, galera. Dourado, dourado, dourado. Olha. Era grande, hein? Caramba, véi. Putz. Ela está ferrada. Eu não sabia que era dourado, mano. Rapaz, vocês viram, galera? Um dourado, mano. Ah, pegou e escapou, galera. Caramba. Nossa. Dourado, dourado. Dourado, galera. Pegou pelo meio e pela boca, véi. Rapaz, no pé da corredeira, galera. Galera, olha só. Coisa linda. Mais um douradinho. Eu perdi um grande ali agora. Grande, grande, grande. E, ó, bateu esse aqui agora. Vai para a vida, bichão. Nossa. Rapaz, no pé da corredeira, mano. Você viu? Vai estar batendo. Galera, ó. Acendemos fogo. Deu hora de almoço. A gente pegou dois dourados. Eu peguei um. Ele pegou outro. E nós perdeu um cada um também. Bateu bastante piracanjuba. Ele pegou um tucunaré. Olha o barco está aqui, ó. Paramos para almoço ali agora. Galera, só que hoje não vai ser o peixe frito. Porque a gente veio numa pescaria. Hoje, como eu estava falando para vocês, não vai ser peixe frito. Porque a gente veio numa pescaria que os peixes que nós vêm pegar, não pode pegar, entendeu? Não pode comer. É proibido. Que é o dourado, a piracanjuba. O tucunaré até pode. Mas a gente gosta tanto dele. Tem tão pouco aqui na nossa região. Então, a gente veio para trazer para vocês a pescaria dele. Mas tem tão pouco aqui na nossa região que a gente só pegou um. E não bateu mais nenhum. Só foi o único. Agora, a piracanjuba pegou muito. Eu acho que mais de 10. Beleza? Os douradinhos bateu aqueles dois que vocês viram lá. Mas, ó. Show, show, show. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai assar o famoso espetinho de gato aqui. Beleza? Que peixe, gente, que nem eu falei para vocês, não dava para pegar para comer. Os que a gente veio pescar. Então, a gente vai almoçar aqui agora. Depois, a gente vai tentar pegar uns pial três pintas na varinha telescópica. Ali embaixo, ali, ó. Um pontinho que ele conhece. E depois, vamos tentar mais outros dourados também. Mais para tarde. Vamos rodar com isca viva depois, mais tarde também. Então, vai ser uma pescaria top de mais. Beleza? Vamos para cima. Põe uma carninha para assar ali agora para a gente almoçar. Acompanha mais nessa aventura. Vamos virar esse negócio aqui. Muito quente? Galera, eu trouxe um pouquinho só de carvão de casa. Mas, rapaz do céu, o carvãozinho está show, cara. Olha aí para você ver, ó. Cardápio diferente hoje, galera. Hoje não é traíra frita. Hoje não é almoço pesca bruta, que nem eu sempre falo para vocês. De vez em quando, a gente põe um pedacinho de madeirinha ali para acelerar o processo. Porque nós já estamos doidos para pescar, ó. E esse é o nosso almoço hoje. Mas não trouxe mais nada não. Só esse aí mesmo. E umas laranjas. E, ó, riozão Paraná. Estamos aqui em uma sombra. Ó, está vendo? Lugazão top. Você? No máximo dois, hein? Está meio cru ainda, galera. Mas, né, já está... Nossa, esse pedaço até que está bom já, né? Está bom, meu. Rapaz, rapidinho, né? Rapidão, rapidão, rapidão. Aí, galera, já almoçamos. O companheiro está apagando fogo ali, ó. Show de bola. O barcão já está aí no jeito. Agora a gente vai barranquear aquele pedaço ali, ó. Barranquear ali e tentar pegar mais algum dourado, algum piau. A gente vai tentar rodar com escaviva depois. Se Deus quiser, nós vamos mostrar um peixe grande hoje para vocês ainda. Então, acompanha nós. Vamos para cima. É mesmo? Estou falando para você. Está brigando? Rapaz, galera. Rapaz, tinha que virar o barco, velho. Hã? Nós vamos entrar aqui. Só para uma menina. Rapaz, aqui vai ser pintado. É pequeno. Hã? Pelo jeito é pequeno. Só deu um cartãozinho. Vamos entrar aqui. Tem aqui. Rapaz. Não sei o que é não, velho. Ué, se não pulou, não é dourado, né, mano? Que caramba que é isso? Não é uma raia não, né, mano? É, pode ser, né? Só deu um cartãozinho. Não é possível que você vai pegar uma raia. Nós está contra o sol aqui, galera. Vocês estão vendo a imagem meio complicada aí, mas... Na hora que tirar o peixe vai dar certo. E aí, mano? Não dá para saber de que é, não. Caramba, hein, velho. Rapaz, dá um totózinho, já tomou linha, já. É pintado nesse pé de banca, mano. É pintadinho, parece mesmo. É um pintado? Parece que é. Eu não estou vendo isso, não. Parece que é. Caramba, velho. Olha lá, olha ele lá, ó. Um pintado? Olha lá, ó. Ave Maria, mano. Dá medida. Rapaz, meu. Caraca, que dia. Meu Deus do céu, velho. O lugar vai correr, ó. O lugar vai correr. Está brabo, hein? Vando do céu. Eu falei o é, mãe. Cara do céu, velho. Um pintado, mano. Rapaz, que coisa linda, Vando. Rapaz, esse bichinho está brabo ainda, cara. Você já tinha pegado? Eu peguei ainda uma rodada. Peguei uma vez um pequeno assim também, mas... Rapaz, sei se não der medida, vai beirar, velho. Dá não. Dá não, né? Dá não, mas já está afundando. Você está doido, velho. Eu não estou acreditando, velho. Não pulou, né? Eu falei, dourado não é. A intenção era o dourado, mas já que não veio o dourado, vai ser mesmo, né, filho? Nossa, só está na beiradinha, hein? Cara do céu, galera. Fiozinho da bigode. No canivete aqui, né? Cadê o... Olha que coisa linda. Passa agora? É. Deixa eu pegar aqui. Garoto! Bonitinho, velho. Olha só a coisa mais linda. É um baby. Cara do céu, velho. Toca aqui. Meus parabéns, velho. Meus parabéns. Bem fisgado, hein? Galera, olha isso aqui, velho. Cara do céu, bicho. Eu fico feliz, hein, bicho, de pegar um peixe desse. Eu não, né? Mas de estar pegando um peixe desse no Rio Paraná, na vara, galera. Cara, que show, velho, que show, que show. Solta aqui ou vamos lá na prainha, mano? Não, vamos soltar aqui. Vamos soltar aqui mesmo. Vamos soltar. Chega com a câmera aqui pertinho, velho, que esse daqui merece, hein? Ah, não vai embora agora não, velho. Então, somou um pouquinho, filho. Então, somou um pouquinho. Show, hein, cara? Aí, Marge, está filé? Está filé. Cara, galera, essa é a pescaria que nós queria mostrar para vocês, cara. Que lindo, cara. Que lindo, garoto. Nossa, que na vara pegou aqui, mano? Rapaz, puxou aqui. Está pego? Está pego aqui, mano? É nada. Pegou. Olha. Rapaz, tem um cardum pintado aqui, moço. Rapaz, que show, velho. Olha, está brigando, hein? Acabou de soltar um e já pegou outro. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Não, é bom. Não, deixa eu virar, mano. E aí? Vando no céu. Vira no remo. Garoto. Ah, garoto! Galera. Espera aí, cara. Será que está filmando? Acho que está. Pelo amor de Deus, vê se está filmando. Põe no céu. Aí. Filé? Está filé. Garoto. É outro pintado. Nossa, esse parece que é maior, cara. Está medida do olho. Esse é maior. Meu Deus do céu. O louco, cara. Olha que coisa mais linda. Obrigado, meu Deus. Ah, garoto. Vando do céu. Dois pintados, vando. Dois pintados na mesma hora. Ah, louco. Meu Deus. Obrigado, meu Deus. Meu Deus. Cara, como eu queria, cara. Como eu queria. Você consegue pegar ele aí, ô? Sim, consigo. Oh, louco. Que coisa mais linda, velho. Ah, garoto. Vando, que pescaria é essa, mano? Rapaz, essa valeu a pena, hein? Dourado, pintado. Meu Deus do céu, cara. Obrigado, meu Deus, cara. Vando, eu não estou agretando até agora. Aí, filho, é só preservar, filho. Não precisa ir longe, não. Tem peixe aqui na nossa casa. É só ter consciência, só. Não é porque é isso, não, velho. Eu tenho certeza que você é muito pescador aí e já matava isso aqui. Sim. Bora. Cara do céu. Galera, na vara da espera. Nós estava tirando do parceiro aí que nem vocês viram. Ah, meu Deus do céu. Beijo de pescador, filho. Por mim, você vai crescer pro resto da sua vida. Vai morrer de ver isso. Aí, Marcio, está bonita? Está bonita. Porque a galera que está assistindo é a mais bruta do Brasil. Elas merecem. Está bonito? Cara, que peixe. Acabamos de tirar um, galera. Acabamos de tirar um junto ao outro. Meu Deus do céu, cara. Vamos buscar outro, então? Não, vamos tirar uma foto. Peraí. Vai, guri. Está no um? Está. Ah, vi, galera do céu. Ah, deixa eu medir, cara. Você tem uma régua para não medir? Ah, só no barco, só. Vamos medir aqui para a galera ver, cara. Para a galera... Ah, mas espera aí. Não, deixa eu ver. Aqui, olha. Tem aqui, tem aqui, olha. Deixa eu ver só mais ou menos aqui, galera. Peraí. Está fechado? Não está, não é, velho? Não, pode puxar. Não abre não. Não abre não. Você está com essa foda com a música. Peraí, deixa eu fechar um lado aqui. Peraí. Tá bom já fechado de um lado aqui, já. Deixa eu medir aqui só para nós ter noção, galera. Pintado de mais ou menos... Peraí. 71 centímetros. O peso eu não vou pesar não, galera, porque eu tenho medo daquele negócio machucar a boca dele. Esse peixe aqui merece viver 100%. 72 centímetros de pintado. Ave, cara. Aí, Marta, tá, filé? Meu Deus do céu. Você comeu uma murinitona, hein, filho? Cego o Lousa, hein? Vai com Deus, tá? Garoto! Opa, irmãozinho. Olha que saída, velho. Você está doido. E aí, pescador? Véi, eu vou falar para o seu. Eu não imaginava isso aqui. Não, essa pescaria hoje, galera. Eu conversei com o Vando ontem à noite. Falei, velho, vamos lá tentar fazer uma pescaria diferente. Era isso que eu queria trazer para vocês. A gente pegou dourado, só que nós queríamos pegar grande. Só que a pescaria não acabou ainda, não. Nós estávamos tentando rodar o dourado. Nós vamos tentar mais para frente, só que nós vamos tentar mais um pouco aqui. E esses peixes que eu queria estar trazendo para vocês, beleza? Cara, que show, que show. Vamos continuar? Olha, galera. A raia aí, olha. Espera ela aqui dentro da água aqui para ver se... Para ver se ali é do Brede ir. Olha, Evandro. Você só está à sombra agora. Olha lá, galera. A raia foi embora. Olha lá, olha lá. Olha. Agora vamos cuidar do companheiro aqui, que ele travou o segundo dele. Rapaz, não é. Raia eu tenho certeza que não é, Vando. Para ter corrido assim? Não, raia não é, velho. Ô, louco, Vando. Rapaz, agora a imagem ficou digna de respeito, hein, velho. Estava escura? Nossa, Vando. Cara, é o surubim mesmo, velho. Que coisa linda, galera. Que coisa linda, meus amigos. Olha o motor, motor. Cara, o motor está em cima. Não está em cima. Rapaz. Olha aí, meus amigos. Isso é Rio Paraná, rapaz. Bora preservar, galera. Bora preservar com o peixe. Tem o peixe. Nossa. Que lindo, cara. Um pintado é bom. Dois é excelente. Três é extraordinário, galera. O companheiro acabou de travar o segundo dele. O terceiro que nós pegamos. Cara, isso aqui é para mim. Achei que ele ia me dar uma... O bicho já está forte. Doido para ir embora. Galera, isso aqui para mim é novidade. Nosso Rio Paraná, galera. Tem o peixe. Tem o peixe. É só a galera preservar. Alguns dias atrás eu postei um pintado, galera. Estava desse tamanho aqui, assim. Estava morto numa rede. Podre. Esse piado que está segurando a câmera também mandou uma foto para mim. Semana passada ele achou um. Se ele tiver a foto lá, ainda depois eu vou mostrar para vocês. Eu até excluí. Ele achou um também bagaçado também. Tudo negócio de rede, espinhel com os caras, coisa. A gente não. A gente vai pegar e fazer o que é certo. Soltar o peixe. Porque um peixe desse aqui, você está doido. Cara, que show, velho. Que show. Lindo, lindo, lindo. Lindo exemplar de pintado. Esse aqui é o surubim mesmo, galera. O legítimo. Isso aí chega a 40 quilos, 50 quilos. Olha só que peixe, velho. Olha só que peixe, galera. Olha só esse aqui. Como é que está aí a imagem, companheiro? Top. Lindo. Vira ele para mais de lateral, assim. Aí pega ele mais as pintas dele. Cara, que show de peixe, velho. Mais uma vez aí para vocês, galera. Passamos na tela de vocês aí. Surubim do Rio Paraná. Esse aqui é o pintado. Legítimo mesmo de pescador, filho. E olha, quando você vê uma morenita, você some, tá? Porque ninguém é que nem nós, não. Vai embora. Vai embora. Vai embora, negão. Vai embora, negão. Olha aí, filho. Garoto. Show, galera. Show, show, show. Nem sei se a gente vai continuar pescando mais. Tem umas iscas ali ainda. Quem sabe. Vamos para cima. Pega os piauzinhos e solta aí já. Demorou. Demorou, demorou, demorou. Galera, deixa eu falar um negócio para vocês. Hoje nós veio para pesca esportiva. Hoje nós veio para pesca esportiva. Olha. Olha esse aqui. Olha. Quieta, filho. Olha esse aqui, galera. Nós paramos ali para pescar piau. Depois daquela hora que a gente almoçou lá, eu falei para vocês, a gente vai... Olha, um já foi embora. Eu falei, a gente vai tentar pegar uns piauzinhos. A gente vai tentar pegar uns piauzinhos. Depois a gente vai tentar rodar um dourado. A gente parou ali. Estava um sol tão quente, eu não quis ligar a câmera, mas a gente pegou bastante piau. Vai para a vida. Olha. Olha o tamanho desse piau aqui. Olha ali. Coisa linda. Olha lá. Nossa, foi embora. Eu sei que tem muita, muita, muita gente que vai me criticar porque eu estou soltando os peixes. Mas você pensa por um motivo. Eu estou soltando aqui para você pegar. Vem pegar que ele está aí no rio. Olha. Foi embora. Foi embora. Olha, outro. Três pintas. Saudável. Olha o teleguinho. Saudável, saudável, saudável. Olha. Olha. Rapaz, que coisa linda, cara. E tem mais, galera. Tem mais. Isso aqui já é outra espécie de piau também que a gente pegou. Foi embora. Tô louco, mano. Nós tínhamos pegado bastante. É, uns 7, 8, acho. Viva a pesca esportiva, galera. Outro tem mais. Ah, uma hora dessa do vídeo só tem... Uma hora dessa do vídeo só está quem tem amor pela pesca esportiva. Quem gosta de matar peixe, uma hora dessa já saiu. Mas não dá nada não. Olha ali, olha. Peixinho saudável. Vivo, vivo, vivo. 100% top demais, cara. Você está doido. Agora vai ficar na... Sei lá o que é que nós faz, companheiro. Já pegou peixe demais. Rapaz, eu... Eu estou super satisfeito. Cara, que pescaria. Nós pegamos dourado hoje, galera. Nós pegamos um dourado cada um. Perdemos mais um ou dois cada um. O companheiro pegou um tucunaré. Pegamos três pintado. Pintado, surubim. Pegamos o pé a três pintas. Fizemos aquele almoço na beira do rio. Setador. Show demais, cara. Show. Ei, galera bruta. Que pescaria bruta de hoje. Meu Deus do céu. Galera, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não esperava tudo isso, não. A gente vem para essas pescarias no rio Paraná aqui. Mas a gente, lá no fundo, a gente parece que não acredita, sabe? Fala, pode acontecer de pegar. Mas eu ainda estava combinando com o parceiro ontem. Eu estava falando, rapaz, é raro, é difícil, é um peixe difícil. Agora vim aqui pegar três pintados de dia? Rapaz do céu. Demos sorte, galera. Que show de pescaria. Como sempre, espero de coração que vocês tenham gostado, beleza? Compartilhe o vídeo com aquele amigo seu. E fala para ele que o rio Paraná ainda tem muito peixe, muita vida. E é que esse peixe lá cresce muito, galera. Pode chegar até 40 quilos. Valeu, companheiro, pelo dia de hoje. Pescaria top, hein? Show, galera. Forte abraço. Fiquem sempre com Deus. Até a próxima. Valeu, tamo junto.